O residencial Bem-Viver tem 400 apartamentos, foi entregue aos moradores em 18 de janeiro do ano passado pela presidente Dilma Rousseff. O conjunto que fica no bairro Lourival Parente foi construído principalmente para atender famílias que moram em área de risco, principalmente no período chuvoso. A fragilidade de algumas construções está preocupando os moradores. A maioria dos apartamentos, quando chove, alaga. Sem laje no último andar, durante a chuva, o interior fica totalmente alagado. Quem saiu de uma área inundada, continua o flagelo por causa das águas. É que a gente espera coisa melhor e não tem solução nenhuma, entendeu? A gente fica aqui buscando na construtora, que todos dizem que é o responsável, a gente chega lá e explica, eles vêm ainda, faz aquele H, aí depois esquece. Não manda nem um rapaz aqui. Desde que a gente recebeu, que chove, molha tudo, tudo. Eu viajei semana passada, quando eu cheguei, eu pensei que eu tinha perdido a televisão. Porque quando eu olhei para cima, o teto, a água descendo, em cima da televisão, eu disse pronto, perdi. E a gente vai na construtora, reclama, pede. Eles vêm, realmente vêm, mas não faz um serviço que preste. Outra dificuldade está relacionada à falta d'água nas torneiras, que castiga os moradores há 15 dias. O acesso ao residencial é outro problema. Ou seja, quem procurou um lugar seguro, pode ter batido na porta errada. É água de jeito nenhum, e só a água da chuva mesmo. Sofrimento por moradores. Procurei a caixa, já procurei a construtora aqui ao lado, e nenhuma solução para os nossos moradores. É muito distante daqui para parar de ônibus. É muito distante, é muito perigoso também, é muito vazio de pessoas. E a gente necessita muito de ônibus para cá.